Olá meus amigos hoje estamos aqui no Parque Infantil do Luteamento do Ganhão no Almograve e é assim que as crianças se divertem ok então o que viemos nós fazer aqui já não tenho idade para andar aqui nestes divertimentos não é apesar da vontade ser muita isto não é feito para a minha idade vamos em busca da famosa Camarinha como estão a ver aqui o ambiente também é agradável a Camarinha costuma se encontrar nas dunas uma de chich que irei mencionar em breve vamos lá ver aqui parece uma aventura de Indiana Jones só falta a música a tocar aqui uma ponte é um sítio engraçado para trazer as crianças se tiverem aqui por a zona já sabem vamos tirar aqui esta parte não tem nada temos aqui uma ponte vamos lá descobrir as famosas Camarinhas vamos ver se encontramos isto também não é chegar ali estão logo ali não é isto é como tudo basta uma figueira muito bem será que tem figos humm não vejo nada não vejo nada enfim ah tem figos realmente tem figos ainda estão verdes os madujá devem ter comido e aí e aí e as pessoas a comer os pássaros né também tem que comer e temos ali o caminho ali passa a estrada ali em cima como estão a ver e ali vai para a praia do almograve e daquele lado vai para o almograve vamos chegar em frente cheirinho a figo da figueira que é uma maravilha os passarinhos a cantarem estamos no início de setembro uns 26 graus chegar à maresia a maresia está vazia não é e vamos procurar as ditas Camarinhas famosas Camarinhas agora vamos continuar a procurar quando nos encontramos já voltamos estamos 2 almas à pruta da Camarinha olha ela já vai armado elas não mordem acho que não isto é difícil de encontrá-las isto fogo é complicado achar as Tamarinhas procuramos procuramos e nada enfim vamos continuar à procura vamos continuar claro que não está complicado meus amigas as maganas podem ver ali o meu batedor bem está a batê-las pensar se foge daqui a pé de mim mas não arraste a Tamarinha há raios estamos perto de andar aqui está complicado os acharem as ditas Camarinhas mas a pé de vistos é um animal fugitivo está complicado olha encontrou vindo até com elas onde estão as ditas Camarinhas não Vamos lá. Vamos lá. Sabe um género de uva? Prova lá, Kevin. Vê qual é o sabor. É isso que tu disseste. Sabe, é género de uva, não é? Sim. E a planta, deixa ver. Não deixa dar nada. Também estão quando eles entupido. Ora, temos aqui o Kevin já a aproveitar das camarinhas, pelos vistos. Ele gosta delas. Então, vamos lá aproximar-se, filmá-las melhor, as outras camarinhas e devia-se as achar. As camarinhas são as pérolas do Atlântico, que dão sabor e saúde. A camarinha ou camarinheira é um arbusto pertencente à família Ericácia, cujo nome científico é Corema albu. Seu fruto é internacionalmente conhecido como Portuguese Crowberry. Podemos encontrar este fruto nas dunas da Costa Atlântica, da Península Ibérica, sendo quase inexistente noutras partes do mundo. Esta espécie é muito característica da Mata de Leiria e por toda a Costa Alentejana. Apesar de também ser encontrada em vários sistemas dunares, na Costa Portuguesa e também nos Açores, nas ilhas de São Miguel, Graciosa, São Jorge, Pico e Feial. Infelizmente, a camarinheira encontra-se em perigo de extinção, sendo por isso considerada uma espécie protegida. As camarinheiras são como os animais, as fêmeas reproduzem-se e os machos polinizam. Mas as camarinhas já quase só existem nas memórias dos mais velhos. Pelo prazer e sabor que proporcionam, mas também pelas suas qualidades saudáveis e nutritivas. Trata-se de um arbusto bastante parecido com o alecrim. Na altura de fortificação, julho a setembro, apresenta pequenas bagas brancas, pérolas ibéricas. Estas possuem um sabor bastante doce e a sua rama liberta um aroma semelhante ao mel. Antigamente as camarinhas eram transportadas em cestas de verga e vendidas às medidas. Estas eram despejadas num cartucho de papel, sendo vendidas como termossos e pevides. Eram vendidas nas ruas, bem como até na entrada dos cinemas. É comum ver vendedores ambulantes junto à Praia da Nazaré e à Praia da Vieira, com cestos cheios destas pequenas bagas, já consideradas uma atração turística. Estas pérolas ibéricas podem ser consumidas frescas em sobremesas, refrescos ou saladas, ou ainda com compota ou geleia. Os benefícios das camarinhas encontram-se muito pouco estudados e são escassas as referências a esta planta. Sabe-se que pelo menos que possui propriedades remineralizantes, centrifugas, anticancerígenas, vermifugas e antioxidantes. Devido a estas propriedades, as camarinhas combatem o envelhecimento precoce, são benéficas para a memória e previnem o aparecimento de artéria ou esclerose. Se tiver a sorte de encontrar alguém a vender este fruto, não deixe de o provar, pois ficará deliciado. Ora, encontramos mais. Olha aqui, hein? Olha o que tem de material. Como é que é? É para isto. Estava complicado deixar-las. Vamos lá vê-las perto. E pronto, olha, meus amigos. E com as ditas tamarinhas, nos despedimos e até breve. Espero que tenham gostado. Tudo bom para vocês. Sejam felizes. Vamos embora. Provou as tamarinhas, pronto. É isto que se vê. Não pode ver frutos silvestres. Ai, onde está a comida? Olha para aquele boca cheia. Ora, comer assim dessa maneira, vais ficar cheio de saúde. Ora, não. Força. Força faz bem. Pronto, e estou aqui à espera dele, olha. O que é que me resta? Esperar aqui deitado. Enfim. Eu ficava já aqui, olha para isto. Sombra, mesinhas, bom piquenique. Crianças a brincarem aqui à tarde. Impecável. O sítio a explorar pelos pais aqui nas Redondezas. Aqui no Almo Grave, hein? Bem fechou.